Shalom, paz, Senhor. Um menino simples, pastor, tocou o coração de Deus de uma maneira que Deus o escolheu para ser uma representação física do seu papel aqui na Terra. Davi, em seu coração, carregou algo tão precioso. Ele expressou como uma coisa pedir ao Senhor. E essa é uma coisa que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Eu oro e declaro que nessa hora o Espírito Santo unja o corpo global do Senhor Jesus Cristo com a unção que havia no coração de Davi. que nessa hora recebamos uma nova transmissão, impartação, um novo queimar para dizer, sim, Senhor, te ansiamos, te desejamos e queremos uma intimidade profunda, queremos conectar contigo e olhar fixo da sua beleza e mistificado pela tua bondade. queremos pegar toda a nossa curiosidade e vir a ti e buscar a sua orientação e a sua perspectiva. Amém.